Música Bom, estamos aqui hoje na cidade de Bauru, fazendo praticamente o fechamento do programa Nação Agro, ou melhor dizendo, Caravana Nação Agro. Hoje é um evento que faz o fechamento de todos esses projetos, todas essas palestras que aconteceu em todo o estado de São Paulo. É um programa que realmente atende diretamente o produtor rural, com informações relacionadas à tecnificação do produtor rural, segurança rural. Falamos muito também de empreendedorismo, a ideia realmente do Sebrae estar junto para trabalharmos a questão do empresário rural. Todo o produtor rural, o objetivo maior, sem dúvida nenhuma, é que ele se transforme num empresário e, dessa maneira, tenha cada vez mais resultados em sua propriedade. Eu acho que um evento como esse é muito importante para todos, né? Porque é uma integração, é uma comunicação, é um contato dos agricultores com o governo, elaborando novas estratégias e planos futuros para o melhor desenvolvimento da atividade. A gente tem um processamento de legumes, de legumes, mandioca, folhas, tudo higienizado e processado. O Sebrae tem um trabalho muito bom, porque ele faz uns cursos rápidos e envolve todas as pessoas do negócio, desde a parte de produção, a parte de vendas, financeiro. Então, no negócio que está começando, é muito importante o apoio deles e é muito bem gerido o Sebrae. As pessoas que trabalham lá são pessoas que são motivadas, as pessoas que têm... parece que elas realmente gostam do que fazem. Uma grata satisfação estar aqui nesse encontro da Caravana Agro, tudo a ver com o Sebrae e o sistema Faesp Senar. Parabenizar a todos por essa iniciativa, porque o que me marcou aqui nesse evento foi que essa caravana conseguiu tanto levar informação ao homem do campo, quanto colher informações do homem do campo. E foi criada uma base importante de informações que agora a gente tem que trabalhar. E não poderia ser diferente o Sebrae estar integrado a essa cadeia. A cadeia produtiva da economia começa pelo agro, indústria e comércio e serviços. Então, o Sebrae teria que estar aqui sem dúvida nenhuma. E a gente se sente grato por esse convite e de participar de uma missão como essa, faz com que nós tenhamos um Brasil muito melhor. Muito obrigado e parabéns a todos pela organização do evento. Hoje é um dia de alegria, um momento muito histórico. Um momento que realmente as pessoas não viram como é difícil você passar 12 meses para alcançar o seu objetivo. E aí demonstra que todos nós precisamos de focar, ter as nossas missões e lutarem. Era um distanciamento muito grande de você receber as informações efetivas do produtor rural, onde nós andamos mais de 70 mil quilômetros, para que nós pudéssemos obter do produtor rural, do presidente do sindicato e do trabalhador, as suas dificuldades, para que a gente possa manter o homem no campo. Esse é o objetivo, manter o homem no campo, abastecer os grandes centros nacionais e internacionais, para que a gente pudesse efetivamente dar as condições para ele permanecer no campo. E isso foi feito. Conseguimos levantar inúmeros problemas. E aí nós fizemos uma parceria muito grande, Canal Rural, Sistema Faesp Senar e Sebrae, onde nós levamos conhecimento, levamos inúmeras palestras de conhecimento que eles necessitavam. E a partir dali nós conseguimos tirar um diagnóstico, um perfil do que efetivamente precisamos trabalhar agora em 2020. E esse foi um dos exemplos que nós tivemos nessa parceria, Sebrae, Senar e Faesp. Juntos faremos a cadeia produtiva, fortalecer, dando emprego e renda, para que o homem do campo continue e que traga riqueza para a cidade.